E aí galera, quem fala é que começando mais um vídeo que vocês tem aqui no canal E hoje eu vou trazer, isso mesmo que vocês viram aí no título, o vidro sem linha Parte, hoje vamos escolher, parte 2 Porque a parte 1 já bateu mil visualizações, até mais que mil visualizações Só que eu queria trazer outra parte que você pode personalizar o seu vidro E qualquer bloco do Minecraft Todos esses blocos, muitos mobs, você vai poder modificar Vou mostrar aqui, claro que esse vídeo tem muitas versões que nem o outro lá Vou mostrar, opa, calcinha de bruxa Olha, calcinha de bruxa Um verde ainda, um preto preto Não sei como que ela consegue viver aqui, não sei como que ela desce para onde suar os outros Tá bom né Tá bom, isso aqui é um pântano Vocês vão mostrar aqui, e no final do vídeo eu vou deixar aí na descrição o download do aplicativo Com o aplicativo que você se consegue Esse é a textura, né O UTK Mas já vou mostrar pra vocês Que olha aqui meu vidro sem linha Tá aqui Aqui Literalmente Me desculpe se o cachorro começou a latir aqui Então não ia dar É para que é agora aqui, né O cachorro latir Mas, mano, é muito legal esse desenhinho Até que eu trouxe uma casinha minha bosta aqui Aqui ó Tem uma mini casinha aqui só pra mesmo Eu não vejo uma casinha luxuosa Só para mostrar para vocês Como funciona aqui Ó Um pequeno quadrilho Aqui ó Aqui Um pouquinho Ó Aqui ó Não fica aqueles linhasinho aqui Entendeu E o painel de vidro Ó Também é bem bonito Só vai ficar aqui ó Em cima ele vai ficar meio Com o negócio Tá vendo aqui ó Vai ficar meio Ó Tá aparecendo aqui ó Meio com o negocinho aí em cima Mas se você olhar assim de lado Ele vai ficar Bem Daorinha Ele não vai atrapalhar você Na hora que você estiver Vendo um Reaper lá fora Ou o seu inimigo Na sua série Não sei Mas bora lá E é Ver como funciona isso daí Para o aplicativo Galera Deixa eu tacar lá Tacar lá Você vai precisar aqui Do TK Lembra lá no negócio lá No Vidro sem linha 2 No Vidro sem linha 1 Eu usei o Addams for Minecraft Mas hoje a gente vai usar O TK E o Que é esse daqui Que é muito conhecido Por todos né Que jogam Minecraft Você vai entrar aqui Tá aparecendo aqui É Bosta É Coisa Chaca Você vai aparecer nessa página aqui Né Que eu vou ver lá MAPOS MOTOS Mas não é um MAPO De um MOTO De um MOTO De um Servidor De um SKIN De uma textura De um SPORT Você vai entrar Primeiramente No CRIADOR CRIADOR De textura Clica nele E aquilo Você vai ficar Em Novo No mesmo Passe para o vídeo Que você quiser Eu não vou fazer Mas já tem aqui Que eu estava usando Qualquer Que eu Quiser Também E você vai entrar Né Vai estar o nome Da sua pasta Deixa eu fazer Uma nova Aqui Para Deixa eu ver Quem que é É Você vai Deixa Deixa Eu não Quero 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 Colocar Aqui Uma Kumba Então Ah Não Seu 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 eu vou colocar a faixa de pizza aqui também o pacote da cirurgia não é o louco no zero lá que você não quiser ó salvão pacote vai aparecer aqui você clica em box aqui é para você escrever em inglês tá galera para escrever em inglês você escreve que é vidro em inglês é desse jeito eu vou deixar um minutinho para vocês verem aí você já vai ver ó azul vidro você vê nesse daqui se você quiser fazer em todos você clica na borracha e vai é clicando no nas laterais você pode também deslizando o dedo nas laterais você também vai só que meio que tá difícil ó 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 você vai vir em inglês normal né esse daqui você também desliza o dedo por toda a lateral e não chegou ouvindo barulho de fundo não né que ainda não comprei meu fone porque né alguns probleminhas e galera é essa semana não vou ter muitos vídeos por causa das minhas provas então né não vai ter muitos vídeos mas eu vou só fazer o possível né para trazer uns vídeos para vocês depois de ser feito isso você vai em aplicar no Minecraft e você vai escolher o mundo e clica na sua parte clicar no seu pacote eu não vou clicar porque eu nem quero ou não né mas aqui também você pode também mexer com qualquer bloco como esse daqui pode pintar aqui sei lá você pode fazer tudo aqui com os blocos mesmo com os animais ou samambai ou sei lá eu vou te fazer tudo tá galera só não esqueça que com os animais aqui não dá mas bom pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado se você gostou não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal tão junto é nóis falou fui tchau